Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza improvisando mais uma vez. Galera, eu sei que hoje era dia de postar o Spacelist, porém tive um problema com meu PC e todos os arquivos que eu uso para o Spacelist e os demais quadros do canal estão nele. Trilha sonora, efeitos, tubneios, estão tudo nesse PC que deu problema. Esse vídeo eu editei usando outro computador, aliás, empresas de informática. Se quiserem me ceder um PC em troca de divulgação aqui no canal, o meu e-mail de contato está na descrição. Mas enfim, enquanto eu não conseguir resolver esse problema do PC, eu irei improvisando com este outro. Podem ficar tranquilos, que vocês não irão ficar sem vídeos. E hoje, irei falar de tecnologia. Uma tecnologia feita para atordoar os inimigos numa situação de conflito militar. O equipamento faz parte do Programa Conjunto de Desenvolvimento de Armas Não Letais, cujo objetivo é desenvolver armas e outros dispositivos que possam ser usados para incapacitar alvos sem tirar suas vidas. Nesse em especial, que se chama No Lethal Laser Induced Plasma Effect System, é direcionado sons horripilantes a volumes ensurdecedores atordoando os inimigos. Irei passar um vídeo com uma demonstração do equipamento. Aconselho retirar os animais de estimação que estiverem perto de você, pois o som pode incomodá-los, os fazendo se comportar de maneira estranha. A ideia aqui é afastar visitas indesejáveis da sua base. Em vez de enviar soldados para bater o intruso, que pode ser muito arriscado, caso o intruso for o Chuck Norris ou o Rambo, o laser pode atordoar o inimigo, o fazendo recuar. O operador do sistema pode disparar uma rajada de luz para longe, rasgando elétrons das moléculas do ar para criar uma bola de plasma no local desejado. Em seguida, manipula a bola de plasma usando o segundo nanolaser, direcionado para o plasma para produzir um som ou luz, ou até mesmo queimar roupas. Já pensou em eliminar o inimigo minando sua dignidade ou deixando nu no campo de batalha? Por enquanto, o equipamento está em desenvolvimento e só pode ser usado em condições específicas, mas a ideia é que no futuro, o dispositivo possa ser usado à distância, algo em torno de dezenas de quilômetros. Isso daria ao dispositivo mais alcance do que qualquer outra arma não letal. O que é 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 o que Tchau, tchau.